O sintetizador melhorou e aquilo continua crescendo Nossa, antes parecia um recipiente, agora parece um óvulo, parece que tem algo nascendo lá Pior que parece mesmo, o sintetizador talvez esteja grávido Será que o que tiver lá dentro é perigoso? Não dá pra afirmar nada, e é por isso que vamos ter que construir algo para nos prepararmos Vamos usar essa máquina de ferramentas para isso Olá pessoal, o que estão fazendo? Ei, por que estou fugindo? Eu sou tão feio assim Se é por causa da minha fiura, vocês não deveriam fugir porque a maioria dos etéreos são feios Não é porque você é feio, é porque você é bonito É, bonito até demais para estar aqui Ah, que isso, muito obrigado Não é um elogio Ah, tá bom, entendi Vamos provar que você é um etéreo, você por acaso já assustou alguém com sua lindeza? Não, nunca assustei ninguém, eu tenho medo da pessoa ter um ataque cardíaco, não é legal Ah, sei, e o que você faz de som? Por acaso esses pregos enfiados em você foi por causa de um cara brutal no seu passado sombrio? Ah, não, esses pregos não tem nenhum passado sombrio não Olha, pra provar pra vocês que eu sou etéreo, meus elementos são sombra, mecânico e veneno Sombra e veneno? Nem ferrando, cadê esses elementos em você? Talvez ele já envenenou alguém E o elemento sombra é por causa da dancia que ele tá fazendo Olha o símbolo, ele é do rock, metal Oh, eu adoro metal Mas espera, isso não prova que eu sou sombrio não, viu? Vem cá, é tão difícil acreditar que eu sou um etéreo? Com certeza Ai, tá bom Olha, eu vou tentar provar minha não inocência Será que eu posso ajudar vocês aqui no ateliê? Vocês parecem estar construindo algo Eu posso ser uma mão de obra aqui Hum, é Você pode nos ajudar Só não deixe ele pegar na serra Irado Vem cá, o que vocês estavam fazendo? Parece estar nascendo algo no exibiente do sintetizador Nós temos que nos preparar para esse monstro E para isso, nós vamos usar nosso kit completo Um ateliê dentro do ateliê Que legal Eu tenho ideias do que podemos fazer Ok, me explica de novo O que vai acontecer mesmo aqui? Caso o monstro seja favorável As mãos vão segurá-lo E levá-lo até nós Gentilmente Ok, mas e os orbes de energia? Caso o monstro lá de dentro seja hostil Ele vai dar um chutão nas mãos E vai tentar passar pelos orbes Só que os orbes vão eletricutá-lo E ele vai desmaiar E funciona? Claro que... Não! Para testar um spray de pimenta Você não espirra na sua cara Essa frase faz muito sentido agora Bem, por mais que eu ainda suspeite de você Eu quero lhe parabenizar Você ajudou demais a gente aqui E também é... Você é muito gente boa Até demais E talvez seja uma qualidade? Não sei Se eu quebrar o sintetizador e roubar as peças Poderei destrair os arois Que isso? Tá tentando roubar o sintetizador? Eu vou te pegar, sua tora safada Isso! Foge mesmo! Que mancada, hein sintetizador? A gente construiu tanta proteção para você E aí aquele cara feio e destruiu tudo Sapado! Mas o que? Você tentou destruir o sintetizador? Não, calma lá Não vem pensar coisa errada de mim não Eu não tentei destruir o sintetizador Eu sabia que esse cara não era confiável Você tentou armar para nós? Eu tava confiando em você, cara Eu não tava tentando destruir o sintetizador Você nunca foi passeável ao final de conta Droga! Ok, que tal a gente prender ele por uma semana? Podemos fazer alguma coisa pra mudá-lo? Olha, eu entendo sua compaixão a uma olhada a mais É melhor expulsá-lo Gente, qual é? Esse é o único lugar que eu posso morar? Não me expulsem, por favor Vai embora logo, cara Senão vai ter mais problemas Ah, tá Não tem outra escolha aqui Pai, eu não fiz nada de errado Fui eu que fiz Eu que tinha pegado o sintetizador Tira essa cena da boca, meu Não Eu tô assustado que você o tempo todo Era um monstro vivo E por que você tava pegando no sintetizador de noite? Bem, enquanto vocês me usavam Para construir as coisas Eu ouvi o que vocês estavam falando Sobre o sintetizador Eu fiquei curioso Aí eu fui de noite olhar o que tinha lá dentro Aí eu acabei derrubando sem querer Foi aí que o molo ao movedor veio até mim Eu me assustei com o molo ao movedor Porque eu achei que era outra coisa E eu fugi Ah, agora tudo faz sentido Olha, quando você quiser dar uma olhada no sintetizador Nos chame Por causa que você podia ter quebrado, ok? Sim, eu entendo Me desculpe Nós também te pedimos desculpa Mola movedor Nós o acusamos injustamente De algo que você não tinha feito E tudo baseado na sua personalidade e aparência Pedimos desculpa E prometemos que vamos melhorar Desculpas aceitas Sejam muito bem-vindos a sua nova casa O Ateliê Etéreo Aê, cara Você voltou pra me ajudar Muito obrigado Na moral Por que você não falou que tinha sido eu Que tinha derrubado o sintetizador Poderia ter se safado Eu nunca fui muito de jogar a culpa nos outros E meio que qualquer desculpa que eu desse ali Não ia ajudar Os monstros na dimensão do bolso Desconfiam demais de um cara bonitão É difícil ser lindo Agora eu quero te fazer uma pergunta Aquilo que você tava tentando fazer Parecia um assalto Por acaso ia destruir o sintetizador Para construir alguma coisa Uma invenção que distraísse Zaroi O colossal E aí você poderia fugir Para o grande além É só um chute, viu? Não te interessa Eu não estou te julgando, cara Seja lá o que você estiver fazendo Eu não ligo Mas caso você precise de mim Pra alguma coisa É só chamar Todos nós somos amigos aqui Ok Eu lembrei disso, mola mudador Eu não sei o que você está fazendo Eu não sei o que você está fazendo Eu não sei o que você está fazendo